Você está ouvindo a Rádio Web JF, diretamente da cidade de São José da Laje, Alagoas. Essa é a rádio que toca o seu coração. Mandar um abraço para você aí do Rio de Janeiro, você de São Paulo, Minas Gerais, na cidade de Frutal, nosso irmão, nosso amigo Jackson aí, que está ligadão na mais ouvida em São José da Laje. Mandar um abraço para nosso amigo Silvirino também de União dos Palmares. Um abraço para você aí de massa aí, ó. Você está ligado na Rádio JF, Rádio Web, Rádio Gospel, a mais ouvida. Mandar um abraço para você também de Cleutinho, você de Guerreões. Um abraço para você aí de Patos em Minas Gerais. Um abraço também para você na cidade de Redenção, no estado do Pará. Você aí também de São Paulo, Santana. Um abraço para você.